Boa noite, óvulo. O que fazer para a cena é plantar mais rápido. É ele mesmo. Esse é um processo que começa muito antes do que o dia de acasalar. Um bom controle sanitário, como falei, ver se não tem nenhuma cepa intestinal que possa atrapalhar, uma boa alimentação, um ambiente higienizado, limpo, arejado, bem iluminado. Tudo isso aí é que vai contribuir. Não é uma única coisa. Nós todos, seres humanos, digo nós todos, me incluo e incluo vocês todos, buscamos a facilidade. Temos, no fundo, muito de preguiçoso. Ah, eu quero um pozinho mágico que resolva tudo. Resolva tudo. Fertilidade, cor lipocromo, unha encravada, filhotinho. Não tem pozinho mágico. Tem, infelizmente, não tem. É um conjunto de boas ações. Se você dá uma alimentação muito boa, se a higiene do canariota é espetacular, se o manejo está bom, se você fez os exames para ver preventivamente se tem algum problema de doença, ela vai aprontar. E se não aprontar é porque alguma deficiência genética que é melhor eliminar do plantel. Se o plantel está maravilhoso, todas gordinhas, todas perfeitas, e uma ou outra não aprontar, pense sempre. Lembre o que eu vou dizer agora. O gene é infinitamente mais poderoso, decisivo na vida de tudo que é ser vivo na Terra, do que vocês possam imaginar. E as mutações dos genes são infinitas. Às vezes o gene faz uma mutação para o bicho ser mais forte e rústico que os outros, e às vezes faz uma mutação para que o bicho nasceu fraco. Ou por consanguinidade, ou por... Todos nós, seres humanos, temos na nossa carga genética alguns genes defeituosos. Todos. Quando dá o azar de que o casal maravilhoso, saudável, não são parentes, se junta, e há uma coincidência que tem o mesmo gene defeituoso, às vezes acontece como um casal tão bonito nasceu uma criança com algum problema genético. Sim, porque é da natureza, o gene faz isso também. Então, nascem bichos muito fortes, nascem bichos normais e nascem bichos fraquinhos. Sempre vai acontecer. Acontece na natureza. Não sei quantas vezes vocês já não viram nessas discoveries da vida. A garça está lá, na ninhada, nasceram quatro filhotes. Ela vê que um não desenvolve, ela pega no bico e joga para fora do ninho para o jacaré comer. Ah, que horrível. Sim, mas é a lei da natureza. Nós humanizamos, ah, que coisa horrível, fraquinho, tem que cuidar. A natureza não pensa dessa maneira. A cachorrinha nasceu, nasceram oito filhotinhos. Ela vê que um filhotinho não está bem, ela não deixa a mamãe, pode chorar, se esgoelar, chorar, que ela é fria. Ela diz, não, esse não serve para a minha espécie e ele não vai vingar. E às vezes, se eu tenho 50 fêmeas, todas estão maravilhosas, e uma não apronta, é porque alguma coisa genética está aí, que é melhor que não apronta, que não reproduza, porque pode propender, se eu tiro o filhote dela, a trazer um gene defeituoso que vai trazer consequências futuras. É necessário no canario tentar fazer a seleção darwiniana. Quem cria muito bem, ótimo, bate o pão. Quem não cria muito bem, elimina do plantel para manter uma família bem vigorosa e bem disposta a reproduzir. Esse é o caminho. Alvaro, o que você acha dos canários europeus? Eu vou cumprimentar a pergunta dele aqui. O nível da canaricultura hoje brasileira, está o mesmo nível dos europeus, não está? Qual a sua experiência em relação a isso? Muito bem, vou fazer uma pequena, uma breve história. Eu tive a felicidade de ir para a Europa, sempre convidado, muitas vezes. A primeira vez que eu fui para a Europa, foi com o meu amigo Nelson Bargui, de Jaraguá do Sul, e com o meu amigo Graneto, de Caxias do Sul. E quando eu saí, pensei para mim, está ótimo trazer passarinho e tudo. O que eu mais quero saber é conhecer a tecnologia, o que eles fazem, o que não fazem, como conduzem, o que eles fazem? Quero aprender técnicas, mais do que pegar matrizes. E, sim, não nego que aí também confirmou o que tinha na minha cabeça, de que sem se especializar a gente não chega a lugar nenhum. A outra coisa que eu gostaria e que eu busco muito praticar é me despir daquela coisa do narcisismo. Nós somos os melhores, somos imbatíveis, somos grandiosos, estamos na cúmula, na crista da onda. Não gosto disso. Não gosto. Porque o cara que pretende chegar no máximo da sua expressão, no que ele vai se dedicar, sem humildade não vai conseguir. O grande líder, entre aspas, mas não mais do que líder, exemplo, e creio que vocês vão concordar, o efeito que causou é um tal de Messi. Por quê? Porque o craque é um cara de uma humildade incrível e que vai continuar se esforçando para ser o melhor. Quando o cara diz, não, só o cara, não sei o que, não sei o que lá, tem outros treinando, porque daqui a pouco, quando ele vem, o trem passou e ele já foi ultrapassado. Então, essa coisa, não, o Brasil é o máximo, o Brasil é o melhor. Não, eu como brasileiro, como competidor, que visto a camiseta como se nato fosse deste país, quero sempre dizer, admiro, aplaudo lá e vou fazer o meu melhor. Claro, o que eu quero, quando chegar na mesa, se um dia chego com eles, quero vencer. Mas não vou ficar deitado, não. Ah, fui campeão do Reggio Emília, não tenho mais o que fazer, sou o cara. Não, na Europa tem excelentes criadores, tem muitos passareiros de muito bom nível, vamos com o máximo respeito e despido dessa coisa narcisista de ninguém me supera, sou o melhor do mundo e tal. O que acontece? Se imaginariamente houvesse o campeonato entre a Europa e a América do Sul, em muitos casos a Europa ganharia e, em muitos casos, a América do Sul ganharia. Não creio que exista uma afirmativa, não, América é melhor que a Europa ou a Europa... Fico tão irritado com uma com a outra. Já tive arranca-rabo, mais arranca-rabo que vocês não imaginam com o europeu. porque, não, europeu aqui, tudo é melhor e lá pior. Digo, meu, não concordo com você. E também não concordo, pois o Brasil ganha de tudo lá, também não. Em algumas cores, no meu interior, creio que não estamos muito bem, e em outras cores, humildemente, creio que eles estão melhores do que a gente. Não vou dizer cor, não vou dizer nome de criador, porque seria uma leviandade. Mas, trabalhamos muito bem, mas temos que ter humildade, sempre haverá espaço para melhorar. Se nós queremos chegar acima do que nós podemos, temos que pensar o seguinte, sempre tem espaço para melhorar. Não deita, não sente, já ganhei, não tenho mais o que fazer. Você pode pegar o máximo da expressão esportiva, onde vocês procurarem. Sei lá, o Djokovic, número um do mundo em tênis. Garanto a você o seguinte, ganha o quê? O US Open? Pode tirar dois dias de férias. No terceiro, está lá na quadra, se arrebentando para melhorar. Eu aposto com vocês. Agora, não, vou tirar três meses de férias no Mediterrâneo, quando for, vai tomar bolada no peito, na orelha, em tudo que lugar, porque a competitividade é maravilhosa, mas te exige máxima dedicação, sem paranoia. Detesto paranoia, mas máxima dedicação. Eu, assim, aonde for que tem canário, vou treinando o meu olho. Pode ser a exposição de quinta. Eu, antes de cumprimentar todo mundo, já é instintivo mesmo. Vou lá para o Elias Passarinho. O que eu estou fazendo? Tirando centenas de fotografias que ficam aqui registradas para treinar a minha memória fotográfica, para me sentir apto a fazer uma boa avaliação dos canários que eu tenho e me sentir em boas condições através dessas experiências, esse conhecimento, tirar proveito em fazer o melhor trabalho possível. Tem na Europa muita gente extraordinária e tem muitas coisas em que a gente, eu acho, que pode competir sem preocupação ou com alta possibilidade. Em algumas cores, a gente está mais especializado. Em outras cores, eles estão mais especializados. No modo geral, eles lá não têm muito, por exemplo, marfim. Então, cores marfins, nós aqui, como entra na nomenclatura e a premiada, temos mais trabalho porque é valorizado e eu concordo. Lá, eles são muito vocacionais para os canários mosaicos e menos vocacionais para os canários intensos, principalmente na linha escura. aqui damos muito valor, gostamos de um ágata vermelho intenso, de um isabelino vermelho intenso, de um canela vermelho intenso, que são cores que lá são mais difíceis de encontrar. Então, aqui está uma pena cultural, mas a minha, concluindo, eu tenho respeito por todos os lugares. na Argentina tem excelentes criadores, na Espanha tem excelentes criadores, no Brasil tem excelentes criadores e quem é melhor ou pior é na mesa de julgamento. E para concluir, o que eu acho que é péssimo, aquele Mbappé, melhor jogador da França, milhões, não sei quanto, vou dar entrevista, não é, antes do Mundial, olha que doideira. Não, não, americano não tem chance, a Copa do Mundo e na Europa, porque aqui nós temos um torneio e ele está muito atrás da gente. Como que faz agora para engolir as palavras? Ele vai enfiar a língua do que ele falou. Que estupidez de um cara que se supõe que é uma referência. Então, como vou sair aqui, não, Europa é tudo fraco, o Brasil é melhor do mundo. Como que eu vou dizer uma loucura dessa, tendo tanta gente especializada lá e tanto passeio extraordinário que a gente vem. Então, não façamos essa coisa de dizer Brasil ganha tudo da Europa e eles não ganhamos tudo do Brasil. Mentira. Não há isso. Há qualidade excelente nos dois hemisférios e se tivesse um campeonato, talvez seria uma coisa dividida. Em alguns casos, sim, melhor, em outros não. Só para encerrar, tem um tal de Sante, vou dar o nome aqui, o italiano, que ganha sempre com vermelho o mosaico, muita gente compra os passões dele e nunca dá nada. Caiu na asneira, caiu na asneira, mas assim, repugnante asneira, esse tal de Sante italiano, de botar num grupo deles, onde por azar, eu fui convidado e participo, lá na Itália, eu falo italiano perfeitamente, não sei o que foi, que saiu um tema, ele falou, não, no Brasil, só tem mulher bonita, quer dizer, foi discriminatório, porque quando fala mulher bonita, já sabe que ele quer falar outra coisa, né? Rapaz, não me conti, por Deus. Aí entrei, mas de sola no peito, digo, quantas vezes você viu no Brasil? Quantos canários brasileiros você viu? Que autoridade você tem para discriminar, para falar, inclusive mal da mulher, porque não é que falou mulher bonita, mentira, ele ensinou outra coisa muito pior, mais pejorativa, esse cara não presta, estou falando aqui, se chegar aos ouvidos dele, que se dane, não presta, tá? Aí botei essas fotos que você está colocando aqui, botei um monte, digo, então me fala se esse canário é ruim, você é juiz, não é juiz, mas sabe avaliar, né? Ficou mudinho da Silva, tá? Então não quero cair na estupidez, que esse indivíduo caiu, todo o meu respeito ao criador italiano, criador espanhol, e dizer quem é melhor, quem é o juiz na mesa, não é Blasina aqui que vai dizer que o Brasil é melhor ou pior, porque isso não existe, tem gente esforçada em todos os lados e viva a concorrência sadia, onde se tiver possível, botar na mesa que diga quem é melhor. Nunca vou participar disso de eu contra eles, eles contra nós, né? Na Europa, eu estou me dando um presente esse ano, espero que eu dê um presente, que eu vou falar uma coisa que ninguém sabe, de ir no Campeonato Mundial na Espanha, já que não teve brasileiro em janeiro, até para treinar, meu olho é um lugar onde sou muito bem recebido, tenho muitíssimos amigos criadores de lá, infelizmente, comprei a minha passagem pela 1, 2, 3 milha, então não sei nem se vou ficar bem, e o que vai acontecer com isso? Ah, é, já deu um probleminha aí, é. A minha mulher está agora vasculhada porque eu comprei fora do período que eles falaram, comprei para janeiro e não comprei na promoção, comprei a passagem com data, mas estou arriscado a ficar com a mão abanando, mas a minha ideia é na Europa poder participar, já me falaram as autoridades máximas que para mim eles vão dar salvo conduto para participar lá dentro do recinto em todos os períodos, mesmo que não tenha sido aberto ao público, que sou muito grato, sou muito, muito amigo, conheço muito bem o presidente da Com, admiro e conversei muito com o presidente dos juízes mundiais, com o vice-presidente da Com e por aí vai. Então, a minha ideia jamais será chegar, não, o Brasil é melhor que vocês ou vocês são melhor, para ver o que que tem me eximir dos egos ou do nacionalismo e ver o que estou vendo e aí sim, quando eu vou trazer canários extraordinários em tal cor, em outras cores viram o Brasil a nível superior, mas sempre com objetividade. não é? Seu álcool, a última pergunta, tá? A última pergunta. Não, tranquilo. Vamos lá aqui. É o Guilherme Santana. O que seria um vermelho mosaico linha macro perfeito?